Música A equipe Galdeiro Boltz do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria Cetisme foi pela primeira vez premiada em Copa Nacional de Robótica. O robô, apelidado pela equipe de Tunda, é vice-campeão na categoria Sumo 500 gramas, realizada na Copa Serrana de Robótica em Petrópolis, Rio de Janeiro, a qual reúne por ano várias instituições de ensino do Brasil. A equipe é do Cetisme, aquela surgiu em 2011, foram alguns alunos que se juntaram, na verdade tinham uma vontade muito grande de fazer uma equipe para competir na parte robótica. Eles se juntaram, juntaram com alguns professores e tiveram a ideia de fazer essa equipe que fosse bem tradicional, fosse bem, levasse o nome do Rio Grande para fora do estado. Aí acabou surgindo o nome de Galdério, né? O Galdério tem a ver com a gente, Galdério Boltz, juntaram o Boltz no nome e acabou ficando essa ideia. Então, a partir desse momento, a primeira equipe gaúcha a competir nesses eventos, acabou ficando Galdério Boltz. Hoje nós competimos em quatro categorias diferentes. Nós temos duas que são autônomos e duas que a gente compete com, na verdade, com rádio controle, tem um piloto que faz essa interação com o robô durante a batalha. Então, elegemos essas, por enquanto, nós nos mantivemos só nessas categorias aí. Basicamente, compete com combate de robôs. São batalhas de robôs que, na maioria das vezes, tendem à destruição. Quer dizer, a ideia é muito parecida com uma luta de boxe, UFC ou mesmo sumô, onde você tem que ganhar do oponente dentro de uma arena, dentro de alguma área específica que determina onde você vai competir. Então, esse aqui é o robô Barbal. Foi o que a gente construiu em 2016. Basicamente, todo o projeto foi desenvolvido pelos alunos do colégio. E esse aqui é o robô Mangrulho, que foi o que a gente fez em 2015. O nome, os dois nomes que a gente usa nos robôs, são nomes Galdério. Sempre, todos os nomes vão ser referentes a alguma coisa do Rio Grande do Sul. Focando um pouquinho mais nesse aqui, que foi o nosso último desenvolvimento, a gente trabalha basicamente com cada um dos motores independentemente. Cada motor tem sua parte de transmissão e depois tem sua roda. Funciona basicamente para os quatro. Dentro aqui a gente possui as eletrônicas deles e a parte elétrica aqui atrás também. Esse aqui está um pouco desmontado, mas ele apresenta um pouco mais de como funciona a mecânica desse aqui. Basicamente, ele vai girar aqui, cada roda, independente uma da outra, e o motor vai ficar aqui nesse lugar. Esse é o Pataka, um robô seguidor de linha da equipe. E ele possui um servomotor que direciona ele para seguir a linha. Esses sensores aqui, embaixo da placa frontal do robô, conseguem diferenciar o preto do branco. Pelo contraste, ele atua de forma a responder a linha. Quando o sensor de um lado encosta na linha, sendo que ambos deveriam ficar exteriores à linha, ele se move para corrigir a posição. Ele faz isso movendo o servo. Quem controla isso tudo é o microcontrolador, que no caso nós utilizamos da família Arduino pela simplicidade e didática. No momento que ele é largado sobre a pista, que é uma linha branca sobre um tabuado preto, ele tem que seguir essa linha completamente sozinho, livre de instruções. As instruções são dadas antes. Ele compete sozinho. Contra os outros, ele compete apenas no tempo que demora para terminar a pista. Esse aqui é o robô Sumo Tunda e esse aqui é o robô de Sumo Piá. Eles são da mesma categoria. A categoria deles consiste em uma luta de Sumo igual a de verdade, só que com robôs. Os dois lutam em uma arena circular, com uma linha branca em volta, a arena tem o interior preto, e a função deles é identificar o oponente e empurrar ele da arena, igual a uma luta de Sumo de verdade. A base deles para identificar o oponente está aqui na frente. Esses buracos aqui e aqui são para sensores que funcionam como os olhos do robô. Eles emitem luz e recebem a luz de volta e assim eles sabem se o oponente está na frente ou se eles devem continuar procurando o oponente. Com base na informação dos sensores, eles mandam sinais para os motores, que ficam aqui atrás na lateral e que são os propulsores do robô. Eles que fazem o robô ir para frente e para trás, para um lado ou para o outro. Eles dobram o robô, fazem ele ir para um lado ou para o outro, conforme a alteração de velocidade entre um lado e outro, mudando assim o raio da curva. Este aqui é o robô Sumo Tunga, que foi o vice-campeão na Copa Serrana, que aconteceu dia 4 de março, onde tinham 15 robôs participando. E este aqui é o robô Piá. Este robô ainda não lutou por alguns problemas, ele está inacabado aqui dentro, mas aqui dá para ter uma ideia de como é o interior dele. Aqui atrás nós temos os motores com as rodas sem os pneus e aqui dentro uma parte da parte eletrônica dele. Nós temos um evento principal, onde vai a maior parte da equipe, geralmente vão de 20 a 30 alunos. E esse é uma vez por ano que nós vamos. Se chama Winter Challenge, o evento é em São Caetano, em São Paulo. E é o maior evento de robótica, de combate de robôs da América Latina.